Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Fortaleza pra você. E nesse vídeo vamos conferir o time provável escalação do Juan Pablo Voivoda para o clássico Ceará e Fortaleza. Jogo que acontece amanhã, 21 horas e 30 minutos no estádio Presidente Vargas pelo Campeonato Cearense. Então você vai saber provável escalação do Fortaleza neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Leão. Te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Fortaleza pra você. Te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Líder do grupo B, o Fortaleza ainda não perdeu no estadual. Vencendo os quatro jogos que disputou, está 100% na competição. Para o jogo desta terça, a tendência é de que o técnico voiva da escala e força máxima visando seguir com os resultados positivos no estadual. Vamos conferir então o provável escalação do time do Fortaleza, que deve ir a campo com Fernando Miguel ou João Ricardo. Aí está uma dúvida, mas acho que vai de Fernando Miguel. Tinga, Benevenuto, Tite e Bruno Pacheco, formando a zaga do Fortaleza. Lucas Sacha, Caio Alexandre e Tomás Pochettino. Iago Pikachu, Pedro Rocha e Thiago Galhardo, formando o ataque do Fortaleza. Vamos repetir. Esse provável escalação do Fortaleza para o clássico de amanhã, Ceará e Fortaleza, 21h30min no estádio Presidente Vargas pelo Campeonato Cearense. E se você é torcedor do Fortaleza, gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Leão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Fortaleza para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí E aí